É a filha de uma, até a filha de uma cliente nossa, que agora já é mocinha, né? Mas quando eu meia e ela ia com ela na loja, ela era pequenininha, ela falava assim Mamãe, olha que lindo esse vestidinho! Então olha que fofo esse vestidinho, gente! Querendo botar ele na minha mala de férias E... Nossa, eu lembrei de férias, fiquei com vontade de continuar assim, ó, o resto Tão precisada! Gente, esse vestido é muito fofo, ele é 100% viscose Essa estampa que eu achei que tá muito linda, bem alegre, bem leve Ele tem o detalhe da amarração aqui em cima, da regulagem da alça E aí essas ponteirinhas fofas, fofas Ele tem esse elástico aqui em cima, que dá uma sustentação pra ele E aí a gente pode amarrar ou não a faixinha Não tá afim de nada de pegando, quer um treco bem leve, bem solto? Pronto, ó! Bem delícia, né? E se quiser, é só colocar a faixinha, dar aquela acinturada nele, que eu gosto bastante Amei esse vestido, gente! Porque ele é fresco, vocês não fazem ideia! Super leve!